Quando lava não seque É que não vira pedra O que vem de seu vulcão Arrastra o que fica apago O que já estava espalhado pelo chão Seu segundo é mais longo Cabe nos traços da palma de minha mão As suas frases de efeito Que não revelam a verdadeira intenção Você me jura que não vai prometer Promete que não vai jurar E sabe que não pode ser Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem no V12 Na televisão Nada perto da arrebentação Nada perto de mim Se afogando no próprio veneno E não é que o mundo é mesmo pequeno Passo sem falso Na beira do abismo que há entre nós E a impressão que fica é da solidão tão menor Quando estamos sós Você me jura que não vai prometer Promete que não vai jurar E sabe que não pode ser Antes de ir embora De sair pra rua De tirar qualquer conclusão Mesmo que demore E ninguém nos salve Heróis nascem no V12 Na televisão Heróis nascem no V12 Na televisão Oh, 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 oh Heróis nascem no V12 Na televisão A televisão A televisão A televisão Obrigado